Até onde vai esse poder que é amar? Não sei ligar com tanto querer e tanto sonhar Quero apagar de mim, pra que sofrer assim eu não sei Me doei demais, perdi a paz de tudo Por te amar demais, deixei pra trás tudo que sou Só pra viver mais pra este amor Mas não se pode amar por dois Não vou dar amor Um abraço que nunca teve calor Cansei de fingir Dizer que estou bem Sempre sorrir Não vou viver assim Juro que é o fim desse amor Me doei demais Perdi a paz e tudo Por te amar demais Deixei pra trás tudo que sou Só pra viver Mas pra este amor Mas não se pode amar por dois Me doei demais Perdi a paz e tudo Por te amar demais Deixei pra trás tudo que sou Só pra viver Mas pra este amor Mas não se pode amar por dois Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se am forte demais